Bom, chegamos aqui na mundialmente conhecida trilha dos inkpots, que significa poço de tinta, em que está explicando só que abusaram muito essa região, e explica um pouco porque eles têm cores diferentes, são cores que vão parecer azul para verde, turquesa, enfim. O motivo por que eles são diferentes em cores é porque eles enchem em velocidades diferentes, e as piscinas que têm um tom mais leitoso, assim, um pouco mais desbraquiçado, enchem mais devagar, e por conta disso elas têm uma suspensão mais pesada de materiais, sedimentos, e que são na verdade o fermento que eles falam, o pó que vem das montanhas, que dá um pouco de cor. E está falando aqui que são, como é que se chama? São poças, no caso não são termais, porque elas são geladas, mas é o mesmo conceito, por exemplo, de caldas novas, só que a água que vem debaixo da terra, ela se mantém fria por perto de 4ºC ao longo de todo o ano, então até no inverno você consegue ver essa região interessante. É como se fosse poço ter mais, certo, a água não está tão quente. Estou caminhando até lá, vamos começar a vê-los. E aí E aí Não, 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 não. olhando mais perto dá pra ver a água borbulhando ali E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.